Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, agora vamos dar início a uma entrevista muito importante, porque vamos falar da educação. Uma outra polêmica, uma queda de braços entre os professores do município de Varzegrande com a Prefeitura, porque existe a reivindicação da cobrança de mais de 80 milhões do Fundeb. Então, sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio do programa Notícia de Frente, o Juscelino Dias de Moura, que é o presidente do Sintep de Varzegrande. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana, bom dia, Kreber, bom dia, Daniel. E bom dia a vocês que estão aqui nos assistindo. Quero mandar um abraço a todos os meus companheiros lá da Varzegrande, a minha família, a bancada aqui. Eu, agora há pouco, estava dizendo para o Kreber que, assim, do nosso movimento estudantil, na década de 90, onde nós aprendemos muito a fazer o movimento estudantil na época, né, e passamos esse movimento agora para o movimento sindical. Nós estamos aqui... Vamos lá, Juscelino. Olha só, até a semana retrasada, a categoria cobrava aí 70 milhões, repasse que não teria sido feito aos professores, isso do Fundeb, o Recurso Federal, esse valor atualizado já subiu um pouquinho aí, já passou da casa dos 80 milhões. Hoje já tem uma programação, uma nova manifestação, manifestação tem acontecido sempre, pelo menos uma última importante, aconteceu até mesmo lá na Câmara de Vereadores, em que o próprio secretário de Educação do município estava presente, mas não houve nenhum entendimento entre a categoria e o gestor. Explica para a gente qual é, de fato, a situação atual dessa cobrança do Fundeb, o que que de fato deixou de ser repassado aos professores e por que essa demora no diálogo, numa resposta efetiva da Prefeitura? O que está acontecendo, então, com o Recurso Fundeb? Onde está esse dinheiro, Juscelino? Então, nós, no primeiro... na primeira semana do mandato do prefeito Cali Baracate, nós buscamos uma audiência, ainda em janeiro, foi a única audiência que nós tivemos com o prefeito Cali Baracate, não sei qual é o medo de estar sentando com a categoria para a gente dialogar, e de lá para cá, nós não tivemos mais nenhum diálogo com o prefeito. A gente vem dialogando com o secretário Silvio, mas, infelizmente, não tem resolvido os problemas, principalmente nessa questão financeira. E a questão do Fundeb, a gente vem alertando, não só o prefeito, como também os vereadores, por exemplo, os vereadores, nós alertamos os vereadores lá, ainda no mês de outubro, que a gente... nós tivemos uma audiência pública lá, dizendo desse recurso do Fundeb, dizendo a questão da valorização, alertamos o prefeito, ainda no mês passado, onde nós protocolamos um documento para ele, dizendo sobre esse recurso do Fundeb. Eu faço parte do Conselho do Fundeb, do município. A gente vem alertando o nosso Conselho também, mas, infelizmente, o nosso Conselho, ele é composto por 14 componentes, infelizmente, são todos indicações, então, assim, não está sendo fácil. E aí, a gente vem alertando o prefeito, mas, infelizmente, o prefeito Calil não tem dado ouvido para a nossa categoria, e hoje nós temos aí na conta do Fundeb, hoje, comprovadamente, com o documento, nós temos em torno de 81 milhões, podendo chegar até o final desse mês, que é amanhã, podendo chegar a 90 milhões. E esse recurso, 70% desse recurso, de acordo com a lei federal do novo Fundeb, inclusive, saiu uma nova lei agora, na segunda-feira, que foi publicada na terça, dizendo, reafirmando a lei do Fundeb, dizendo que 70% desse recurso tem que ser para pagamento de salário dos profissionais da educação. Existem alguns municípios no Brasil inteiro e alguns estados, inclusive São Paulo, por exemplo, fez esse pagamento, mas apenas para os professores. E a nossa luta é para que o prefeito Calil Baracato pegue 70% desses recursos e faça um rateio aos trabalhadores da educação, aos profissionais da educação. Isso significa que tem que ser para professor e para os técnicos, que são os vigias, que são as merendeiras, que têm os menores salários da nossa categoria. Inclusive, por falar em menor salário, Vazegrande é a terceira cidade mais rica do estado. Está entre as 100 maiores do país, é a segunda com maior população e a terceira mais rica do estado de Mato Grosso. Porém, Vazegrande paga um dos piores salários dentro dos municípios aqui da Baixada Cuiabana. Por exemplo, eu sou de Barano Melgaça. Barano Melgaça é um município que vive apenas do FPM. A Curisão é um município que vive apenas do FPM e paga um salário bem melhor do que Vazegrande, que é o terceiro município mais rico do estado de Mato Grosso. Então, a categoria está cobrando. Inclusive, hoje nós vamos lá buscar uma resposta que o prefeito Calil Baracate, na segunda-feira, nós, forçadamente, nós tivemos uma audiência com ele. Por quê? Ele não recebe a gente quando a gente solicita oficialmente. Então, forçadamente, tivemos uma audiência com ele lá no seu gabinete, na segunda-feira. Apresentamos essa documentação para ele, falando de toda essa questão, mostrando o quadro, os números, oficialmente, desse recurso do Fundeb. Ele fez o compromisso de nos dar uma resposta, mas até o momento não temos nada oficial do prefeito Calil Baracate, portanto, agora, às nove da manhã, nós estaremos lá para cobrar dele. Tá, é o seguinte, você está falando aí num número, na semana passada, quando você participou conosco aqui, no link, através do link, você falou num número de aproximadamente 70 milhões, que seriam os recursos que estariam sobrando do Fundeb, e agora você traz outro número de 81 milhões. Essa é uma conta que a gente precisa deixar mais clara para o nosso telespectador, porque do total dos recursos oriundos do Fundeb, que hoje é a principal ponte de financiamento do ensino fundamental no Brasil, 70%, a lei diz, não menos que 70%, devem ser destinados para pagamento de pessoal. Então, quando você fala em 81 milhões, você está falando do total executado no ano, do que está disponível hoje no caixa da Prefeitura, e é sobre esses 81 milhões que a gente faz a conta dos 70%, porque, veja, se tiver hoje sobrando lá no caixa do Fundeb 81 milhões, e 70% disso é igual ou equivale a 56,7 milhões, né? É esse o valor que teria que ser, que vocês estão reivindicando? Eu estou fazendo essa pergunta porque você também deu a informação agora, que vai a grande, é o terceiro maior município, o terceiro município mais rico de Mato Grosso. Os primeiros são Cuiabá, o segundo é Rondonópolis. Ontem, o prefeito, anteontem, o prefeito Zé do Pátio anunciou o pagamento desse abono que vocês reivindicam aqui para os profissionais de educação de Rondonópolis, mas o montante lá em Rondonópolis foi de 28 milhões. Então, o segundo município mais rico do estado, ou seja, mais rico que o Vareza Grande, só tinha 28 milhões de sobra. E aí você fala em 81, tem uma diferença muito grande. Estou querendo entender isso se você tiver esses dados aí para poder apresentar para a gente. Então, Kreber, esses 81 milhões é o acumulado do primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto e quinto. É o acumulado. Por que é que está sobrando toda essa grana em Vareza Grande? Está sobrando porque talvez Rondonópolis, o prefeito fez o dever de casa. O que é fazer o dever de casa? Pagar retroativo, pagar enquadramento, pagar... Lá não teve a recomposição salarial, mas ele deve ter feito o dever de casa. O salário de Rondonópolis, eu não conheço, mas deve ser da rede municipal. Mas deve ser bem melhor do que de Vareza Grande. Então, está havendo toda essa sobra porque a prefeitura de Vareza Grande não pagou enquadramento, não fez enquadramento. A prefeitura de Vareza Grande não paga um terço de oratividade de acordo com a lei federal que fala que tem que ser um terço de oratividade para o docente. A Vareza Grande não paga a questão do retroativo que hoje nós temos trabalhadores que tem em torno de 15, 20, 30, até 250 mil para receber de retroativo. Vareza Grande tem várias questões que a Vareza Grande não vem cumprindo, inclusive a questão da RGA. Então, por isso, essa sobra, essa sobra que está aí acumulada. Está acumulada por conta disso, porque a prefeitura não fez o dever de casa. Então, esses 81 milhões, pelo que o senhor fala, é o total que tem que ser destinado para pagamento pessoal. Está sobrando mesmo? Ou a gente faz a conta dos 70% em cima desse valor? Faz a conta dos 70% em cima desse valor. Então, beleza. Então, nós já estamos falando agora num número de 56 milhões que é o que pode ser rateado. Isso. E desses 56 milhões que pode ser rateado, ele pode fazer uma programação, por exemplo, fazer uma programação para que seja 10% feito o investimento no primeiro quadrimestre do ano que vem. Isso ele pode fazer. 5 milhões e 600, então 50 milhões para arredondar a conta aqui é que teria que ser o rateio através de abono. Isso. Porque tem alguns pagamentos que estão já proibidos no Brasil afora, como, por exemplo, pagamento de licença-prêmio, que não pode ser pago por aí. E eu falei... Daniel, desculpa insistir aqui, emendar já a pergunta, porque eu falei sobre esse assunto, Luciana, com o secretário Silvio Fidelis, anteontem até, a intenção era abordar esse assunto ontem, acabou que a gente não teve tempo, e muito porque na entrevista que você fez com ele, na semana passada, ele não conseguiu responder às questões mais importantes. Aí eu perguntei, secretário, eu perguntei para ele do valor, qual seria o valor e por que que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, não respondia ao sintético, pelo menos responder, ou sim ou não. E ele falou o seguinte, falou, Kleber, a gente está encaminhando amanhã, que seria ontem, uma consulta ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado para saber a legalidade desse rateio. Eu vou citar aqui algumas das questões que eles estão consultando o Tribunal, que ele me mandou um rascunho aqui, ainda não é o docu, por isso que eu perguntei ao Juscelino se ele já tinha sido informado dessa consulta, mas eles estão consultando, por exemplo, se eles podem, o pagamento excepcional com recurso do Fundeb pode ser pago a todos os profissionais da educação ou apenas os profissionais do magistério, essa é uma dúvida. Outra dúvida que eles têm, esse pagamento será aos servidores efetivos, efetivados e contratados ou só para os efetivos. Outra dúvida que eles estão consultando. Poderá ocorrer o pagamento aos profissionais que se encontram em licença, férias ou cedência? Outra dúvida que eles têm. Em Rondonópolis, foi só para quem está efetivamente trabalhando, trabalhando, para quem está de licença, não foi. Por exemplo, como se dará o pagamento? Ele é proporcional ao tempo trabalhado durante o ano de 2021 ou é igual para todo mundo? Enfim, é uma série, a outra dúvida, tem que descontar imposto de renda ou não desse valor? É claro que eu, tem mais algumas perguntas que eles fazem aqui, é claro que eu entendo o seguinte, talvez essa consulta seja intempestível, teve o ano inteiro para fazer a consulta e consultar só agora e outra, o Fundeb existe desde 2007, 2004, então não chega a ser uma novidade, o Silvio, inclusive, já está na secretaria há algum tempo. Como é que tem sido esse diálogo? Você falou que teve que forçar, vocês estão reivindicando por escrito essas audiências, o que eles alegam para não recebê-los? Primeiro que é assim, com o prefeito Calil, nós tivemos essa única audiência, de lá para cá nós já oficializamos mais três, mais três solicitações de audiência oficialmente, mas infelizmente não tivemos retorno. A gente tem insistidamente protocolado vários documentos para o prefeito Calil Baracate, mas infelizmente o prefeito Calil não tem respondido para nós. Agora essa questão do Fundeb, Kreber, o Fundeb, o novo Fundeb foi aprovado em 25 de dezembro do ano passado, então não tem, talvez o secretário Silvio ou o prefeito está mal assessorado, porque está com uma assessoria muito ruim, porque foi aprovado no ano passado, dezembro, 25 de dezembro do ano passado, já completou um ano. E aí, agora dia 14 passado, o Tribunal de Contas fez uma, o município do Guarantan do Norte fez uma consulta ao Tribunal de Contas e o Tribunal respondeu aqui, resolução consulta número 18, dizendo que, que garante a concessão de abono, reajuste, progressão de carreira, entre outros, aos profissionais da educação. Isso para garantir a aplicação no mínimo de 70% do Fundeb em pagamento de salário dos profissionais da educação. O relator, que é o Walter Albano, ele destacou o seguinte, é possível, as vedações impostas pela Lei 173, que é do Governo Federal, não podem se sobrepor à determinação constitucional de aplicação mínima de 70% do Fundeb na valorização dos profissionais da educação. Dois, é possível o aumento de despesa com o pessoal durante o período de vedação da Lei 173 exclusivamente para contemplar os profissionais da educação, conforme prevê o artigo 212-A da Constituição Federal e a emenda constitucional do ano passado, também, a emenda 108, em razão do princípio da supremacia da norma constitucional. E, para encerrar aqui do Walter Albano, para atingir a aplicação do no mínimo 70% do Fundeb na valorização e pagamento dos profissionais da educação, o Tribunal destacou que ficam liberados reajustes, revisão de remuneração, conceder ou majorar bônus salariais, 14º, 15º, o dinheiro que tem na Prefeitura da Vaz da Grande, dá para pagar 14º, 15º, 16º, 5 folhas de pagamento, conceder progressão funcional e por aí vai. E aí, mais recentemente, mais recentemente, foi aprovada agora, que eu disse agora há pouco, segunda-feira, a lei 14.276, onde diz aqui, fazendo uma alteração, aqui no artigo 26, parágrafo 2º, profissionais da educação são, quem são os profissionais da educação? Docentes, que são os professores, profissionais de função de apoio, técnico, administrativo, então não tem o secretário procurar saber do Tribunal de Contas uma consulta que já foi dada para outro município. E está aqui a lei federal também que está dizendo isso. Os recursos oriundos do Fundeb, o mínimo de 70%, é para remuneração dos profissionais da educação e poderão ser aplicados para reajuste salarial sob forma de bonificação, abono, aumento de salários, atualização ou correção salarial. Porque essa lei aqui foi aprovada segunda-feira, segunda-feira passada, então vou repetir, talvez está faltando uma melhor assessoria ali na equipe do secretário civil, ali na equipe do prefeito Calil Baracate, para que tenha agilidade nessas questões. Porque é o seguinte, amanhã é dia 31, nós estamos fazendo essa cobrança para o prefeito Calil Baracate, protocolamos um documento para o prefeito Calil Baracate, ainda lá no dia 18 de novembro. Se o prefeito tivesse interesse de resolver esse problema, já teria resolvido. Mas, infelizmente, o que vem acontecendo é o seguinte, que o prefeito ele vem tratando os servidores como se fosse quintal da casa dele. Agora há pouco eu vi a entrevista do deputado João Batista dizendo que o Mauro Mendes faz a mesma coisa, que é tratar o Estado como se fosse quintal da casa dele. Juscelino, falando sobre a realidade laboral da educação, em setembro a prefeitura abriu um processo seletivo para a contratação de 955 vagas para a educação de Vaz da Grande. Como está esse processo e se a contratação foi feita, o processo foi concluído, isso resolve a demanda toda da educação ou ainda não? Como está essa situação, esse panorama? Na verdade é o seguinte, a prefeitura contratou a empresa Selecom para fazer a contratação e aí fazer o processo seletivo. Infelizmente, a empresa teve muita falha, nós fizemos a cobrança para o prefeito Calil, para o secretário Silvio, para que reveze essa questão desses erros da empresa, que fez uma, a prefeitura fez uma contratação apenas para a empresa verificar currículo, mas não teve teste seletivo nenhum, então assim, teve muitos erros e nós, nós, a gente sempre briga pelo concurso público e nós temos aqui muitos classificados no concurso público de Vaz da Grande que estão aí para ser chamados e a prefeitura deveria fazer o que? Antes de contratar a Selecom, deveria verificar quem é que está na lista dos classificados para chamar esses classificados para poder depois fazer uma contratação através da empresa Selecom. A gente disse para o secretário que assim, essa experiência com a empresa Selecom não foi boa, é bem melhor e bem mais transparente fazer a questão do exame da contratação como é, como sempre foi dentro da escola. Na escola, a gente faz a comissão entre o diretor de escola, a coordenação, faz uma comissão ali na escola e faz a contagem de pontos. E cada um no seu bairro vai lá e conta o ponto no seu bairro que facilita. Agora, dessa forma como foi, ficou assim, faltou transparência porque ninguém sabe como é que foi feito essa questão do processo seletivo. Por quê? Nós tivemos ali trabalhador que tem 20 anos de trabalho contratado, por exemplo, ficou zerado e tem trabalhador que não tem nenhum ano e teve uma pontuação máxima. Então, a gente estranha, por exemplo, como é que foi feito essa questão do teste seletivo, esse processo seletivo. Obrigada, Juscelino, pela sua participação aqui no programa Notícia de Frente. Vamos continuar acompanhando, então, essa luta de vocês pelo Fundeb, viu? Eu que agradeço e trabalhador da educação, você que está nos assistindo, nove horas estaremos lá na porta da prefeitura para a gente cobrar uma postura do prefeito Calil Baracá. O que nós estamos dizendo, cadê o dinheiro do Fundeb? Cadê a resposta prefeito Calil Baracá? Nós queremos saber do senhor, não por intermédio de ninguém, queremos saber do senhor uma resposta oficial, como é que será feito com esse recurso da educação, esses 81 milhões do Fundeb que está na conta. Tá certo, precisamos então ter as respostas de tantas interrogações, viu? Obrigada mais uma vez e olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho e fique conosco, porque vamos falar sobre a proibição dos fogos de artifícios com estampidos e muito mais. Agora a gente fica com imagens da Avenida Historiadora Rubens de Mendonça, o solzinho aí chegando, será que vai chegar hoje ou tem chuva, hein? Daqui a pouquinho voltamos. Música Música